Este vídeo é uma continuação. No episódio anterior, acordamos numa manhã fria de inverno para praticar a costumeira terapia. Nos encontramos com o David no posto de gasolina e partimos para o nosso ponto de café, a Casa de Ferro, um lugar que você precisa conhecer. Aguardamos a chegada dos atrasados do dia. Fizemos o nosso dejejum, mas era hora de partir, afinal, o dia estava só começando. Pegamos estrada mais uma vez e chegamos nos despindo ali mesmo, na portaria do parque, pois agora o sol estava bem forte. Me refresquei com um líquido zero confusão e logo coloquei a turma para caminhar. E caminhamos bastante, até pararmos para uma aventura pra lá de radical, o que nos encheu de fome. Aí voltamos para as motos e recolocamos as roupas. Fique agora com o vídeo de hoje. Fique agora com o vídeo de hoje. Fique agora com o vídeo de hoje. Olha só. Mas ó, são 10km aqui, 13km aqui. E se não for? Está escrito. Não, e se não for por aqui vai por onde? Não sei. Será que era por outro caminho? Uhum. Foi que a gente já vem Justamente pelo trecho de asfalto Eu sabia que continuando ela Ia ter terra Mas eu tinha visto A gente vindo pelo asfalto Quer tentar voltar? Eu acho que não compensa Quer pegar a água e ver o que eles querem fazer? É, pode ser Deixa eu me deparar mais pra lá, né? Porque eu quero escorregar Você desce e fala? O que eu vou falar? Justamente isso Pergunta se quer continuar, fala que é 10k aqui Aqui são 10km A gente veio pelo caminho que ele mandou por essa estrada O Ricardo está perguntando Se ele tem outro caminho Porque o caminho que ele deu foi esse É, a gente O GPS deu O David falou que o GPS deu por aqui Porque é o caminho mais curto Ele falou que tinha que ter dado a volta pela D. Pedro Aí eu perguntei pra ele Mas você acha que compensa? Ele falou Não, por aqui é melhor É mais rápido Aqui vai dar muita volta por lá Porque quando eu olhei lá no Street View A gente ia vir de outro lugar Mas eu não sei ali a questão do parque Onde é que a gente soltou Eu não tinha colocado a rota do parque pra cá Eu não apiei ponto a ponto Então vai sair no mesmo lugar Tá certo Só que vai pegar esse trecho de terra Que na verdade tá asfaltando, né? É, acho que daqui a 2km só acaba É, eles já estão Colocaram as sarjetas Já estão pra asfaltar E tá bem Certinha Porque eles vão asfaltar, né? Então tá bem Plano Mas aí não, né, tiozão? Olha, fica errado É, aqui é pedrisco Não tem jeito A moto sempre dá essa Bambiadinha Ela fica bambando mesmo Você não tem esse controle Ah, galera A produção E ao princípio O GPS falava 10km A gente imaginou que seria Pra chegar, né? A gente imaginou que seria os 10km de terra Porque pelo que eu vi Era isso Do restaurante pra cá Era tudo terra Então a gente deu até sorte Porque senão ia ficar 10km aqui Andando na terra Só foram 2,5 2,5? Eu achava que era até menos E aí já tá com essa estradinha De bloquete aqui De piso intertravado Estrada ecológica Chame como quiser Então vamos lá Bora pro almoço Que horas são? 3,18 O GPS tem que fechar às 4,5 E a gente vai chegar lá Às 3,5 Torcer pra ter comida Agora já asfalta Simbora 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 Se inscreva. 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 O que foi, produção? Não te ouvi. Aqui é só Anguera. Não, acho que depois será? Anguera Rodanel. Eles mandam pegar para o Peru. Então, mas dá para pegar Bandeirantes se quiser. Ah, sim, dá para pegar. Aqui no meio do caminho vai ter a opção. Ali na frente a gente passa num pedágio. Ora lá! Galera, liguei a câmera aqui, está de noite. Sei que não vai dar para ver muita coisa, mas fiquei impressionado. Olha o farol da Maria Clara. Olha como é forte! Rapaz do céu, olha isso! Caraca! Eu liguei aqui e falei, você viu isso produção? Nossa, é mais forte que a do meu carro. Rapaz, olha! Olha o farolzão da Citicol. Vamos ver o relampejo. É, o relampejo é os dois. Mas é forte ainda, olha. Você está doido, bicho. Hoje a gente está vindo pela Anguera. Normalmente a gente vem pela Bandeirantes. Resolvemos mudar. Hoje a gente está vindo pela Bandeirantes. Para ver o meu carro. Começa. Compto, que é uma obrigação. A produção não aguentou esperar, já pedi esse aqui. Quanto que é esse aqui, produção? 16. 16, o que é isso? Um wafel com Nutella, morango... Creme de avelã, não vem dizer que é Nutella, não. É Nutella. O que é isso? O que é isso?